Mesmo assim, de Manuel Neto dos Santos, Rebusco o antiquíssimo mistério da origem e do sentido da vida e da morte para encontrar o dom visionário e subversivo, tal como o falo do tempo que me oferece a consciência da frágil mortalidade. Busco o antiquíssimo mistério, pois tudo o que há de inferior em nós regressa para que se revele no impulso que me lança para o alto, porque a ironia fingida de amargura fala por etéreos poemas como fugazes são os sonhos apesar do dia, da hora e dos minutos em que se revelaram sobre a folha. Rebusco entre os cardos e os espargos, entre a folha arasca de um país onzo de hipocrisia, o antiquíssimo mistério da origem e descubro o silêncio como olhos rasos de paisagens e uma ânsia de escrever e rompe ao som dos meus passos, lembrando o silêncio na sua mais fecunda melodia. www.poeteiro.com 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 Obrigado.